Música Construção Memorial da Massacre de Santa Cruz enfrenta o problema de desenho, não menos material, construção. Construção do Monumento, 12 de novembro, não foi tirado a luz do termino e foi no setembro do Tinanê, mas agora o processo de construção já termina. Diretor-geral Companhia Bobo Light, Carlito Salvador Pereira Teten, o processo de construção não foi tão estabil, mas a companhia teve dificuldade de desenho no material de construção. Música Música Depois de me mandar um projeto, eu falei com o Comitê 2, o CIDA, que já é um serviço de material, que é o uso de material russi-indonesia. Então, eu não tenho dificuldade, eu não tenho que trabalhar. Eu não tenho que trabalhar com o CIDA, quase três, quatro meses, e eu não tenho que trabalhar com a semente de maio de China, e eu não tenho que trabalhar com o CIDA, e eu não tenho que trabalhar com o CIDA, e eu não tenho que trabalhar com o CIDA, e eu não tenho que trabalhar com o CIDA. Responsável, afirma-se, o processo de construção de memória, 12 de novembro, se continua lá, mas bem-vindo o desenho, bem-vindo a fixa, bem-vindo a finalizar o projeto de ferro. Absolutamente entrou a finalizar o projeto de ref Hemetinho, e eu não tenho que fazer verygio a design, E eu não tenho que falar agora do Concordia do Conservador, eu não tenho que trabalhar com o prédio. Estava colocado incompleto.